Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu trago pra vocês depois de It, que é uma série de 1990. Lembrando que esses aí eram uns queridinhos aí, um dos mais vistos aí do canal antigamente, só que foi apagado do YouTube. Então eu resolvi retrazer ele para vocês, igual um remake mesmo. Então eu espero que vocês curtam bastante. Lembrando que esse vídeo já tinha no canal, mas foi apagado por conta de direitos autorais. Mas, lembrando também que meu canal de games está aí na descrição, corre lá, se inscreve lá. E também tem um segundo canal de audiência depois que se chama UVN Network Plus. É só você entrar na aba do canal aí, vai estar aí disponível para vocês. Corre lá, se inscreve lá também, porque o YouTube sempre dá boicote aqui nesse canal. Então lá talvez não tenha esse tipo de coisa. Então se a audiência lá for melhor, lá terá vídeo todos os dias também. Então sem mais enrolações, partiu para o vídeo. E.T. é uma telesérie norte-americana de 1990, que posteriormente foi lançada como um telefilme, numa adaptação do livro Homônimo de Stephen King. A ABC foi dividida em duas partes de terror psicológico do drama, e é uma ministra dirigida por Tommy Lee Wallace, e adaptada por Lawrence D. Cohen e Stephen King, de 1986, a novela do mesmo nome. A história gira em torno de um monstro predador, que tem a capacidade de se transformar nos piores medos de sua presa, o que lhe permite explorar as fobias de suas vítimas. A maioria assume a forma humanoide de Pennywise, um palhaço cômico, e os protagonistas são The Luke, Seven ou The Loser's Clovey, um grupo de crianças marginalizadas que descobrem Pennywise e juram matá-lo por qualquer meio necessário. A série se passa em dois períodos de tempos diferentes, o primeiro quando os losers confrontam Pennywise pela primeira vez como crianças em 1960, e o segundo quando eles retornam como adultos em 1990 para derrotá-lo uma segunda vez depois que ele reaparece. Um especial de novembro varre-mês de 1990, a ele ainda era um grande risco para a ABC devido a falta de popularidade na televisão de horror, e em declínio de audiência da rede diminuindo o impacto de grandes eventos como a minissérie. Enquanto as versões teatrais de trabalho do Rei tinham sido bombas da bilheteria, no entanto eles optaram por produzi-lo devidamente ao sucesso de Stand by Me de 1996, e outros programas de televisão baseados nos livros longos para aumentar a probabilidade de... Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que se você tiver gostado desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente, lembrando que tudo de tempo é sobre a TV aberta aqui no canal, e também lembrando que meu canal de games está aqui na descrição, pode ir lá, se inscreve lá, sem mais enrolações, e eu vou estar esperando vocês aqui no próximo vídeo, então até o próximo vídeo pessoal. Tchau.